Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Mate e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o novo Haro que chegou no nosso hotel no dia 1º de julho de 2022, que é a mochila Rabussauro, ou melhor dizendo, mochila Dino. Bom rapaziada, essa mochila, eu achei ela bem bonita pra falar a verdade, eu até decidi dar uma investida nela, mas não é muita coisa não, porque o pai não tem tanto dinheiro, como vocês sabem. Mas acredito que essa mochila rapaziada, ela foi lançada pra bater de frente com a mochila Ursinho, que é essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa mochila Ursinho rapaziada, na minha opinião, é a mais bonita do jogo, ela foi lançada dia 11 de novembro de 2020. E se a gente for fazer um ranking de mochila, eu acredito que em primeiro lugar estaria essa mochila, a mochila Ursinho, e em segundo lugar, juntamente com a mochila Dino, estaria a mochila Meow, que pra quem não sabe qual é a mochila Meow, deixa eu mostrar aqui rapidamente pra vocês, porque eu não tenho, deixa eu olhar aqui na feira. É a mochila. Essa mochila daqui, né, essa mochila, essa aqui também é bem bonita, essa mochila galáctica, mas eu acredito que essa aqui ainda assim é a mais bonita. Deixa eu até comprar aqui, né, deixa eu mostrar direito pra vocês. Pronto, rapaziada. Como vocês podem ver, de fato, tem até um gatinho dentro da mochila, bem legal, não é mesmo? Bom, mas vamos falar da mochila Dino, deixa eu já comprar a minha aqui, rapaziada, né? O emblema dela, como vocês podem ver, é um emblema bem simplesinho, mas é bem bonitinho, né? Deixa eu comprar logo a minha mochila aqui, deixa eu utilizar, deixa eu puxar uma dessa aqui, e ficar com roupa. Deixa eu ver. Rapaziada, essa mochila é muito braba. Deixa eu dar uma olhada aqui no editor. Onde será que ela fica? Sabe, ela fica aqui? Os acessórios. Isso, fica aqui. Vamos ver aqui, é um visualzinho. Eu gosto de espalhada preta, rapaziada. Bom, rapaziada. Vamos para a parte que eu acredito que a maioria de vocês estão esperando, que é sobre o sorteio desse raro. Bom, como todos os sorteios aqui no canal, rapaziada, para você participar é bem simples. Basta você estar inscrito no meu canal, né? Se você não for inscrito, se inscreva, rapaziada, para você poder participar. Deixe o seu like, que isso é bastante importante para o desempenho do vídeo. E você precisa comentar o seguinte. Hashtag Quero a mochila Dino. Tudo junto, tá ok, rapaziada? Mais o seu nick do lado. Repetindo. Hashtag, né? O famoso joguinho da velha. Quero a mochila Dino. Mais o seu nick do lado. Eu vou deixar um exemplo aí, mas novamente eu digo, rapaziada. Não é para copiar o exemplo. É só para vocês entenderem como é que é para fazer. Beleza? O resultado desse sorteio, rapaziada, vai sair na próxima semana, acredito eu, quando chegar o raro visual. Quando chegar o raro visual, vai estar saindo o sorteio desse raro e vou estar sorteando o próximo raro visual, rapaziada. Então fique ligado aí no canal, se inscreva, participe, seja ativo aí para você não perder nada. E na campanha de agosto, rapaziada, eu já, o Rabu News, já saiu na Rabu News a campanha de agosto. E eu praticamente gostei de tudo que tem na campanha. Então muito provavelmente toda semana de agosto terá vídeo sorteando raro para vocês. Então se inscreva no canal, rapaziada, para você não perder nada, 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 porque eu vou trazer bastante raro para vocês, tá certo? Então é isso aí. Eu vou deixar um trechinho aí de agradecimento que eu fiz para vocês, rapaziada, do CV do Noel, que está ocorrendo aí todos os domingos, tá certo? Todo domingo eu estou abrindo o meu CV aí para quem quiser comprar, vender raro, ou anunciar, ou ficar de conversa mesmo no quartinho de raros, tá certo? Eu vou deixar um trechinho aí de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.